Salve, abençoado! Beleza, abençoado? Começando o videozão aqui de acelero rodovinha, mano. Abençoado, agora estamos aqui na rodovia. Vai dar 11 horas da noite aí, entendeu? Rodovia vazia, como vocês podem ver aí. E vamos que vamos! Vindo aqui igual a flecha. Abençoado, olha a qualidade do LED, ó, toma. Caralho, velho. Mano do céu, o cara tava parado ali sem sinalizar. Que perigo, mano. Que perigo, na moral. E tem uma Tracker Turbo acelerando tudo. Ah, ela foi embora, ó. Acho que ela vai sentir o aeroporto. Seguinte, abençoado. Estou abastecido no etanol agora. Deixa eu me posicionar na esquerda aqui, mano. Aqui é um trechinho de mais ou menos aí uns 11 quilômetros, né? De outro navio que eu vou pegar. E aí eu vim gravar tudo pra vocês, mano. Tá trepidando, velho, o carro. Tem muita coisa que tem que arrumar, então vai ter muitos episódios aí da restauração do nosso 21, entendeu? Tem muita coisinha pra arrumar, entendeu? Coisinha. Coisas que eu vou gastar dinheiro, mais dinheiro e tem coisas que eu vou gastar menos, né? Mas tudo eu vou gravar pra vocês no início da noite em um vídeo. Ah, velho. Você fala que eu perco o meu embalo, tá ligado? Tem uns caras que tem uns... Mano, ó. Olha o cara sair, velho. Caralho, mano. Vou cortar esse balão. Então, abençoado, cortei o rapaz ali. Não quis sair, beleza? Mas não tem problema, mano. Eu não vou arrumar a briga no trânsito. E acabou, mano. Cortei ali e acabou, beleza? Lembra que a velocidade que aparece no painel é editada? Tudo é editado, beleza? Estamos no limite da via. Fechou? Abençoado. E o trechinho de ouro. Eita boa, tá vindo uma BMW aqui, cachorro belga. Sério, meu. Só tá pra ver os LED. É BMW, não, né? Não sei, não sei que carro aqui, não. Eu vou até sair pra ver melhor. Vou até sair. Nossa senhora. Logo uma X4, eu acho. Acho que é uma X4, hein? Você é louco. Canhão, hein, abençoado? Canhão, meu. Bom, mas... Pode é que esse pedaço aqui é uma curva e já acabou a rodovia. Se eu pego ela lá de trás, mano, eu vou entubando ela até o final, mas... Acabou a rodovia. Caralho. Pera aí. Abençoado, lembrando que esse Fiat Uno não é confiável você acelerar em curvas, beleza? Muito cuidado, abençoado. Muito cuidado de verdade, mano. Mesmo que... No caso, se ele tivesse uma suspensãozinha preparada em umas rodas Aro 16 aí, pelo menos... Aí daria mais tranquilidade. Mas tá com a Aro 14 normal e suspensão original, mano. Então ele é altinho e não tem tanta sensibilidade, não. Então, muito cuidado aí com o Fiat Uno. Nas curvas. Ah, no X4. Tô chegando, bebê. Ó. Pega, amizão. Opa. Opa. A X5, mano. X5. Nossa, velho. É o caminhão fechando o outro, ó. Tá foda demais. É uma X5, mano. Mas é foda. Depois dessa curva aqui, ó. Já começam os radares. Entendeu, abençoado? E aí, é foda. Não tem o que fazer, mano. Vai começar os radares. Cadê? Aqui, agora. Então é isso, abençoado. O vídeo é isso. O vídeo é usado rápido. Deixa eu não ver aí, mano. Em breve mais vídeos, mais comparativos. Mais vídeos de acelera. Mais vídeos informativos, entendeu? Todo esse conteúdo para vocês, beleza? Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para um amigo que tem Fiat Uno. Ou que quer comprar um Fiat Uno, beleza? E vamos fazer parte dessa família. Que a gente vai chegar em breve aos mil inscritos, beleza? Abençoado. Fico por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Ufa! Veja! Obrigado.